40 atletas. É com você, Dijan. Bem, estamos com o professor Danilo Lima, ele que lidera essa equipe, que lidera a competição. Professor Danilo, quando eu digo lidera, a competição está encerrada, já está no bolso, a distância é muito grande aí de vocês para o Pinheiros. Boa tarde, boa tarde a toda a comunidade aquática, o pessoal da CBDA, da TV CBDA. Na verdade, a competição só termina quando terminar a última prova de revezamento. A vantagem é boa, mas a gente tem bastante prova nessa etapa ainda para poder nadar. E qual a expectativa de hoje? A nossa expectativa é boa. Assim como foram as outras etapas, a ideia era sempre prova a prova, etapa por etapa, dia por dia, eles estarem caindo na água para fazer o melhor deles. A gente se preparou para isso, o clube ofereceu toda a estrutura, e hoje a ideia é permanecer com esse placar, com essa liderança, para a gente poder estar disputando o campeonato aí. De uma forma geral, os resultados foram dentro do esperado, surpreenderam? Como é que a análise é até o presente momento? A gente sempre tem alguma coisinha para poder melhorar. Eu acho que esse é o caminho para a natação brasileira evoluir. E dentro do esperado, a competição está sendo muito boa. O percentual de melhora dos atletas está sendo muito grande. Todos, até agora, absolutamente todos os 40 atletas melhoraram, pelo menos um tempo. E em algumas provas a gente teve marcas muito expressivas, atletas melhorando muitos tempos assim. Quando diz o percentual, dá para você falar percentualmente quantos melhoraram, quantos estabilizaram? Você tem mais ou menos uma ideia? Tenho. Dos 40 atletas presentes, até agora, 39 tiveram melhora, de pelo menos um tempo. Somente um está ali na média, bem próximo, mas foi dentro do esperado. Acho que primeiro campeonato, nervoso, o atleta fica de participação. Mas desses 40, 39 tiveram melhora pelo tempo de balizamento. Bacana. Isso é uma estatística bastante alta. Vocês trabalham muito com dados, com estatísticas, medindo, mensurando os atletas? A gente procura fazer isso. A gente procura ter esse acesso, esse banco de dados, de procurar estar acompanhando a carreira do nadador desde Mirim até o sênior, para dar uma continuidade e estar vendo o atleta melhorar e evoluir. Bacana. Falando um pouquinho sobre treinamento, que é muito importante para os treinadores que estão assistindo. Normalmente nós temos aqui qual é o público que está nos vendo, que são os pais dos atletas presentes que não puderam vir, enfim, tios, avós. Temos os treinadores das divisões de baixo e os treinadores das divisões de cima. Vamos falar um pouquinho sobre o programa de treinamento de vocês. Quer dizer, nessa faixa etária garotada do infantil, treina em média quantos metros por treino, quantas sessões por semana? A gente tem um programa lá, bem acordado, do Mirim ao sênior, para ter uma progressão. Até o infantil, é obrigatório que eles nadem, principalmente, preferencialmente, as provas de fundo, e meio fundo, e medley. Eles treinam de segunda a sábado, e o volume máximo é de até 6.500. Fazem apenas um treino, eles não dobram. E a nível de preparação física, como é que é isso? A gente tem a Juliana Cury, que é a esposa do Carlos, ela é a nossa preparadora física. Eles fazem parte física três vezes por semana, sempre antes dos treinos. E tem a nossa fisioterapeuta, que faz um trabalho também postural. Inclusive, nossa fisioterapeuta Talandra é nadadora, campeã do Finca, dos 200 costas. Ela faz esse trabalho, tanto ela quanto a Juliana, ela é nadadora, Juliana é ex-nadadora, olímpica. Elas acabam servindo de ponte também, motivacional para esses atletas, para inserir no contexto da natação. Bem, o Corinthians tem hoje uma imagem dentro da natação brasileira, como mesmo você bem disse, de treinamento de base, de treinamento aeróbico, treinamento de fundo. Como é que é isso? Quer dizer, vocês são predominantemente treinadores de fundistas, ou também conseguem administrar o resto? É, até pouco tempo atrás a gente tinha um trabalho mais voltado nessa linha. Hoje a dinâmica mudou bastante, a gente tem lá em cima outros atletas velocistas, um exemplo foi o Guilherme Batistella, que foi quarto lugar no 50 Livre, no Campeonato Mundial Júnior. O Pedro, que é nadador de 100 borboletas. Mas a gente tem outros atletas também, de fundo, meio fundo, e com o Vlad, o Carlão, a gente tem essa tradição, o PA, de dar esse prosseguimento. Mas isso começa lá na base, com o Bira, com o Henrique, e a gente vai levando até lá em cima. E aquela preocupação de não queimar a garotada, para que elas consigam chegar lá em cima e ter uma carreira longa. Como é que vocês administram isso? Geralmente com esse treino. A gente procura fazer com que os atletas nessas categorias nadem todas as provas. É lógico, eles acabam tendo uma pré-disponibilidade de nadar melhor uma ou outra prova, mas a gente gosta que eles passem pelas provas de fundo, pelas provas de medley, para que eles tenham uma maior versatilidade. Muito bacana. Esse é um modelo que a gente preconiza, eu tenho falado bastante sobre isso, a preocupação com a diminuição dos números da base, dos atletas chegando lá em cima e nadando muita velocidade, e prematuramente se especializando em velocidade. Como é que é a sua visão sobre isso? Eu acho que a gente tem um quadro natural de bons velocistas no Brasil, mas eu concordo plenamente com o que você diz. Eu acredito que nessa idade, boa parte dos melhores velocistas de nível mundial já nadaram provas longas quando eram mais novos. Então, eles podem criar uma base, um condicionamento bom, e lá na frente se especializar em outras provas. Eu acho que é importante para a gente aumentar o número de praticantes e esses praticantes subirem até lá em cima para a gente ter uma natação forte, não só nas provas de velocidade, mas em todas as provas. Muito bem. Já estamos quase iniciando a competição. Então, antes de nos despedirmos do professor Danilo, parabenizando a Corinthians Abdem pelo excelente resultado na competição, fica aberta a nossa câmera aqui para uma mensagem para casa. Todo mundo deixa seu recado para casa, você também tem o direito. Queria deixar um abraço para todo mundo que ficou lá no Corinthians, torcendo para os pais, para os familiares, para a comissão técnica, que com certeza faz muita diferença, que nos apoia e que dá essa estrutura tão boa para a gente poder estar melhorando. E toda a CBDA, todo mundo que está aqui, a participação aqui da Federação Capixaba, que eu acho que acolheu a gente muito bem e que faz toda a diferença para o resultado do pessoal. Algum recado para o seu patrocinador? Não, eu não tenho patrocinador, mas recado um beijo para a minha mãe, para a minha família, para os meus pais lá que estão me assistindo com certeza. Muito obrigado, parabéns pelo resultado. Eu que agradeço. Lena Borges, é com você. Isso aí, nós hoje vamos ter as últimas finais.